O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Piauí, que através do 2º Batalhão de Parnaíba, foi acionado precisamente às 7h10 da manhã, um acidente de trânsito envolvendo dois veículos, um caminhão baú e um veículo de passeio. Chegamos aqui no local, a gente encontrou a cena, o caminhão estava do lado direito da via, o motorista estava bem consciente e no veículo de passeio tinha uma vítima presa nas ferragens. A dinâmica do acidente representa uma colisão frontal que aconteceu no sentido Teresina-Parnaíba. Então, teoricamente, foi no sentido decrescente da rodovia. Estamos ainda analisando os motivos do acidente e as situações fáceis que aconteceram para essa tragédia. Estava sentindo o Parnaíba, indo mais ou menos uns 60, 70 por hora, bem de boa ali, quando vi o cara do automóvel ali, saiu para o lado dele, para o acostamento, no caso. Aí, quando ele puxou de volta para a pista, ele puxou direto na minha frente, entendeu? Aí eu tentei segurar o máximo, tentei tirar, mas não deu muito certo e ele bateu na frente ali e esbagaçou tudo. Música 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 Música